Doutora Bruna, eu amo uma comida apimentada, mas me dá problema lá embaixo. Será que pimenta faz realmente bem pra saúde? É isso que eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo agora. Então se você é uma pessoa aí que come pimenta, assiste esse vídeo. Pra começar, eu já vou te deixar aliviado aí, você que ama uma pimentinha. Pimenta faz muito bem à saúde, gente. Só que tem algumas pessoas que não podem comer pimenta. Então primeiro vamos lá aos benefícios. Primeira coisa, pimenta, gente, é um ótimo anti-inflamatório. Então se você é aquela pessoa que tá sempre inflamada, com dor no corpo, dor de cabeça, inchaço nas pernas, inchaço no corpo, você tá inflamado, você precisa colocar pimenta na sua vida. Você pode colocar inclusive a pimenta preta junto com a cúrcuma. Vai temperar a comidinha, bota uma cúrcuma, que é aquele do curry, né? E coloca também uma pimentinha preta, que é a piperina. Os dois juntos, gente, tem um poder anti-inflamatório maravilhoso. Inclusive tem vídeo meu falando sobre isso, que dá pra tomar também em cápsula. Segundo benefício, antioxidante. Bruna, o que significa isso? Significa que você, ao invés de ficar enferrujando aí, oxidando demais, envelhecendo demais, o efeito antioxidante da pimenta vai te ajudar a deixar a pele mais renovada, mais rejuvenescida e também ajudar também até a prevenir câncer, porque a gente tem câncer, porque a gente oxida. Terceiro benefício, melhora da digestão. A pimenta, gente, adicionada aí a uma carninha, uma coisa mais gordurosa, difícil de gestão, né? Ela vai ajudar a acelerar a digestão. Quarto benefício, pra quem tá querendo emagrecer, gente, pimenta é um ótimo termogênico. Vai aumentar a sua temperatura basal, vai deixar você queimando mais gordura, vai te ajudar aí na queima de gordura no seu emagrecimento. Quinto benefício, você que tá aí com a sua libido baixa, não tá com vontade de nada aí na vida, ajuda na libido, tá? Não é a solução, não é esse milagre todo. Tem gente aí prometendo milagre com receita aqui na internet, eu acho isso um absurdo. A gente tem que falar a verdade, não é pra ficar aqui ganhando seguidor. Pimenta vai ajudar, porque ela é um vaso dilatador. E com isso, vai aumentar o fluxo de sangue ali naquela região que você sabe bem aonde que é. Então, vai ajudar a ficar mais potente, digamos assim. Bom, não coube nesse vídeo, o próximo vídeo eu vou falar pra vocês quem não deve comer pimenta, porque pode ter complicações, hein? Já aproveita e me segue na rede vizinha, gente, já tem muito conteúdo bom, tem presentes pra vocês lá, tá bom? E lá eu converso com vocês na caixinha também, dá pra gente ficar aí mais pertinho, mais tete-a-tete, tá? Beijo e até a próxima!